Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Pescaria da Paz. Tanto tempo né gente, desde quando a gente teve um problema aí com o nosso canal, que clonaram o nosso canal e hackearam na verdade né, a gente tá aparecendo agora, agora vamos voltar a nossa rotina de filmagem, mas eu queria desejar feliz ano novo a todos, atrasado né, mas que esse ano seja um ano de bênçãos, maravilhas, tá certo? Eu vou aproveitar gente, que não foi só o canal que a gente parou de gravar né, a gente tá envolvido em um monte de projetos, então a gente deu meio que tava um rapaz cuidando aqui, ele não tinha experiência, isso aqui tava muito largado. E hoje a gente vai dar uma ajeitada, pra depois a gente gravar a questão da utilidade do fras, a utilização do fras na prática, tá certo? Então vamos entrar aqui, o Denis vai mostrar aí, eu tirei foto de como tava esse setário, que já tava pior ainda tá gente, cheio de teia de aranha, muito mal cuidado, mas eu tirei umas fotos e o Denis vai colocar, vou passar pra ele pra ele colocar. Então gente, bom, aqui o Denis já deu uma limpada no setário, com meu sobrinho Azaf, vem cá Azaf vai ser meu ajudante hoje, vamos lá, bom pessoal, aqui é as taxas de barata cinéria, que eu não vou, não vou falar sobre isso agora nesse vídeo, vamos ver aqui ó, vocês estão vendo? Olha, aproxima aí ó, várias teias de aranha, que eu vou, a gente vai tirar todas essas basquetas aqui, tá gente? Vamos trocar as caixas e maçaricar tudo, pra matar todo tipo de aranha, certo invasor aqui do nosso setário. Tá bom? Graças a Deus que, apesar de tudo isso, a gente não tá com problema de ácaro, nem de fungo, né? A gente pode ver por aqui ó, isso aqui é uma colônia de besouro, que já tá bastante antiga. Aqui é uma nova, ó, que a gente formou agora, e aqui gente, a gente vai mostrar o fras, né? Esse fras, ele, eu vou, ele já está frio, tá? Ele já tá no ponto de uso, e com ele a gente vai mostrar pra vocês algumas utilidades do fras. Tá certo? A gente vai coar também hoje, que aqui tem muitas caixas aqui, que já tá passando do tempo. Ó, aqui ó, a gente, a cana de açúcar, o bagaço, ó, a gente deixa de molho de um dia pro outro, aí ela chupa toda a água, e ó, não fica melado, bom pra usar, pra colocar na caixa dos tenebres. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? E aqui, ó, a gente vai, olha os tenebres como estão, ó. Nosso tenebre imenso, ó, mesmo com pouca ração, e ó, as canas já muito secas, mas eles estão bem desenvolvidos, ó, a gente vê nas caixas que não tem problema de ácaro, que a gente tá tendo aqui, ó, eu mostro aqui deles, ó, umas teias de aranha, tá vendo? Mas, é bom que eu vou aproveitar isso, né, nesse nosso retorno, pra mostrar pra vocês como é que a gente vai limpar, a gente vai tirar todas essas caixas, vai empilhar lá fora, vai mudar de caixa, trocar tudo, pra poder maçaricar todo o incertado, o Dênis já passou o pano no chão, já limpou o fogo, tinha muita teia de aranha aqui, tava realmente abandonado, e a gente vai tá botando em dias todas as coisas, tá bom, gente? Tamo junto aí, vamos, vamos mostrar agora a prática aí da caixa. Bom, gente, antes da gente fazer uma limpeza completa, vou só mostrar pra vocês verem a situação, tá? Como é que a gente vai limpar caixa por caixa aqui, ó, ele não tava tirando nem o, ele não estava tirando nem os bagaços de cana, tá? Isso aqui, aqui os tenebres, ele tem órgão mastigador, tá? Ele tem boca. Então, eles já detonaram um bocado, mas, vamos, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar toda essa, essa cana velha daqui, ó. Tirar toda essa cana velha, vou puxar minha máscara aqui, tá bom? Então, o que que eu aconselho também, tá? A você, a você também, é, colocar um óculos, tá bom? Pra não correr o risco de inflamar a tua vista. Isso aqui é a parte mais complicada da criação de tenebre, é quando você mexe com o fras. A gente vai tirar essa espalha de cano, tá? Bom, depois a gente vai jogar na nossa máquina ali de coar. Mas, como a maioria de vocês vão coar manual, né, tem menor, então, a gente vai fazer, jogar aqui pra coar de manual, tá certo? Gente, não, como esses ainda tão pequenos, tá caindo muito pra lá, tá? Que eu vou, eu vou reaproveitar. Eu não vou jogar fora esse frasso, eu vou jogar uma ração, tá bom? Você vê, ó, que eu tô deixando eles mesmos, estão se coando, gente, ó. Ó, aí não levanta poeira, não prejudica você, entendeu? Ó. Eles estão muito pequenos ainda, tá? Os daqui. É esse tipo de crivo meu que... Como o nosso tenebre é grande... Olha aí, chega a fervilha, gente, ó. Como eles estão pequenos pra coagem, vou voltar com esse pra cá, tá? Tem muito aqui dentro, tá bom? Vou voltar, e até com isso acontecer, que eu vou ensinar pra vocês o procedimento, tá certo? Já limpei, já limpei aqui o alasafo da lixa. O que é que, ó, essa é a nossa ração, a famosa ração, que muita gente pergunta, né? A ração pra pintinho de um dia, ou a ração pra pintinho inicial vitaminável. Essa aqui, igual uma farinha, um fubá de milho fino, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui, daqui a uma semana, eles vão estar grandão. Vou mostrar pra vocês, ó. Pronto. Joguei a ração, tá certo? E agora vou... Colocar aqui a cana. O que é isso aqui, gente? É o bagaço da cana, que aqui no Pará tiram muito caldo de cana, né? Tirar aqui que fica... Tiram muito caldo da cana. Então, aqui tá o bagaço que a gente deixa um dia de molho numa basqueta dessa. E olha como ele absorve, ó. Tá bem molhadinho. Aí, ó. Joga aqui, elas vão subir e tirar a fonte de umidade daqui, que eu chamo de fonte de umidade 0800. Por quê? Não custa nada, tá certo, pessoal? Tem um papel. Ah, deixa eu botar aqui o... Deixa eu botar aqui o papel. Passar um pano aqui, ó. Passar um pano em volta, tá certo? E... Colocar o papel. Colocar pra cá, por quê? Ela não está na hora ainda de coagem. Vou pegar uma que está na hora de coagem, já, tá? Vamos lá. Vou pegar uma... E até isso, tá, gente? Quando eu fiquei longe do insetário... Então, está tudo descontrolado, né? Todas as nossas caixas de reprodução, a gente tira no mesmo dia. Então, as nossas larvas, praticamente, eu sabia onde estava e era tudo do mesmo tamanho. Entendeu? Como essa aqui, ó. Que está já no nível... Tirar... Tirando aqui, ó. O que é que a gente está vendo aqui, gente? Mostrando pra você, na real, tá certo? Olha essa aqui, ó. Como essa ficou abafada... Ficou um tempo aqui sem ventilação, abafado... O que é que deu nessa caixa também? O Nozema Karenai. Tá certo? Que é o que acontece aqui, ó. O Tenebro fica escuro. Parece que foi torrado. Torrado de forno. Assado, né? O que é que muita gente está entrando em contato comigo de todo o Brasil. É isso. Ah, Helder, estou perdendo meus tenebros. Estão ficando todos escuros e tudo. Muitos por quê? Por causa do frio. Às vezes você coloca pano, coloca cuba de ouro, joga até pedaço de edredom de espuma Dentro da caixa de tenebro, vai abafar, vai suar e vai dar isso aqui, ó. Nozema Karenai, tá certo? Vai dar isso aqui. Então... Ah, então o que que eu faço se tá frio? Coloca fora. É melhor você pegar uma manta. Presta atenção. Uma manta. Um edredom e colar fora da caixa, envolver fora da caixa. E tampar com papel em cima. Apenas. Desce como a gente faz aqui, ó. Nesse caso aqui, nem papel eu vou colocar, tá? Que aqui é quente. O parar. Quando eu detecto isso aqui, que nunca mais tinha acontecido, mas como a gente ficou longe, né? Então, o que que acontece? Nem papel eu vou colocar aqui. E agora a gente tá... O ventilador ainda... Até... Até... Televisão a gente botou pros tenebros assistirem aqui. Tá certo? Então, eu tô brincando. Mas tá aqui o ventilador, e esse ventilador tá apagado agora, porque os aparelhos de ar estão ligados. Ainda tô suando com o ar-condicionado aqui. Pra você ver como tava aqui. Deixa eu cortar aí as ações, por favor. Então, olha. Aqui a porta telada fica aberta, ó. Aqui atrás é tela também. Mas mesmo assim, se tava sem o ventilador, tava dando nessa caixa o Nozema Karenai. Entendeu? Tava dando isso. Olha aí, ó. Então, pessoal, a gente não pode... Olha aqui, ó. Tenebra enrolando na... Aqui, ó. O que que eu faço geralmente com a melhinha? Vou mostrar aqui, ó. Eu pego uma vasilínea e vou separando os enrolados pra mim depois botar na caixa. Tá certo? Vou separando. Daqui, gente, a gente vai botar pra toar. Como, pelo que eu tô vendo aqui, não tem muito tenebra, o bocado já virou culpa. Já foi, ó. A gente vai botando de pouquinho, mas ainda tem bastante, ó. Olha aí, eles mesmos vão se coando, pessoal, ó. Eles mesmos vão se coando, tá certo? Ó, aqui deles, de cima. De cima aqui, ó. Eles mesmos vão se mexendo e vão se coando. Tá bom? Bom, então, nós vamos, estamos vendo. Vou passar pra cá, junto com a caixa. Tá aqui. Tem gente que diz assim, é, tem como criar tenebra sem ter trabalho nenhum? Então, não cria, querido. Porque toda criação de animal vivo, você precisa amar. Gente, é, criação de animal, todas, é pra quem ama, é pra quem gosta, né? Não adianta, ó. O bichinho desse aqui, ó. Então, é... Olha aqui a minha luva como tal, porque eles estão hidratados. Estão hidratados, ó. Aí, você pega e solta a água. Às vezes, você pega o tenebro, tá seco. Tem criador que nunca teve essa sensação de pegar no tenebro e ir à mão dele e ficar molhado, né? Porque o tenebro tá muito seco. Não tá hidratado. Não tá hidratado. Não tá hidratado. Não tá hidratado. Entendeu? Eu já tirei ele desde ontem, tá certo? Já tirei ele desde ontem. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar ração, tá certo? É, de quanto de ração pra salmaceira? Três. Três centímetros de ração, tá? Aqui é o que a gente chama de engorda. Vou preparar a caixa pra engorda. Colocar cana. Essa caixa aqui, ó. Se eu for usar esse papel mesmo, que já tá bom, pronto. Ele já tá preparado aqui. O que que eu faço? A própria ração, ela... Ela joga esses pozinhos aqui, ó. Você pega o papelão, vai botando assim, pra tirar os pôs. Viu? Pronto. E aqui a gente vai, no caso, colocar de novo no armário. Já no setor de engorda. Tá certo? E no outro vídeo, você vai ver a gente desmontando tudo isso aqui. Maçalicando e trocando todas as caixas aqui. Tá? É o que a gente vai fazer. Mas o que eu queria mostrar pra você é como você age numa situação dessa, que tá precário, tá? A caixa muito suja, com muitos problemas e tal. E também aqui, então... Tem que trocar de caixa, ó. Essa caixa aqui, ó. Não tem mais condições. Ela tem que ser lavada e colocada no sol, pra esquentar. Tá certo? Lavada e colocada no sol, pra depois ser reutilizada de novo. Tá bom, gente? Bom, gente? Olha. Então, vamos fechar esse assunto aqui, que eu quero ensinar pra vocês, tá? Fazer manutenção. Isso aqui era uma caixa de desova. Tá certo? Então, praticamente aqui já não tem mais ração. Só tem fras. Só que ainda não dá pra coar. Os tenebres, ó. Estão bem pequeninos ainda as larvinhas. Não dá pra coar. O que que eu vou fazer? Eu vou... Pega o cheiro ali, as aças pra mim. Eu vou só limpar isso aqui, tá? Vou tirar esse excesso, só pra ficar na sua mente, tá? Então, enquanto não dá pra coar, é isso que você vai fazer. Eu duvido que se você botar uma ração boa, com dois meses, a dois meses e meio, no máximo, As suas larvas já vão estar virando pulpo, ó. Essa aqui precoce. Aí aqui, ó. Uma coxada eu vou polvilhar em cima. Vou polvilhar a ração em cima, entendeu? Vou polvilhando, ó. O que que vai acontecer? Essas larvinhas, elas vão, ó. Como elas já estão subindo, ó. Elas sentem a ração, elas começam a subir, entendeu? Ó. Daqui a pouco o Denis pode filmar. Elas já vão estar todas em cima, é certo, gente? Todas em cima. Eu vou... Colocar aqui a fonte de umidade, certo? Pronto. Isso aqui, daqui a pouco, olha elas subindo, gente, ó. Olha aí, ó. Elas vindo pra cima, ó. Pra cima. Tão vindo pra cima, entendeu? Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Por que a gente bota essa folha de papel? Não esquecendo o seguinte, pessoal. Não coloque folha de papel que cubra todo o espaço, porque vai suar e vai dar o nozema carenai que a gente falou no vídeo na frente. Tá certo? Então, é... Esse aqui é pra quando, por exemplo, a gente tá fazendo a manutenção aqui. Acendeu a luz. Eles estão super incomodados, principalmente os besouros, que eles são seres noturnos. Então, eles vão se abrigando debaixo do papel, tá certo? Enquanto tá isso aí, ó. Olha aí, ó. Passa o paninho e tal, e pronto. Olha aí como eles estão subindo. Vou mostrar aqui. Ó. Tudo subindo, ó. Olha aí, ó. O Denis passa a luz, aí ele retrocede um pouco, mas eles... Daqui a pouco, eles podem dar uma mostrada aí pra botar no vídeo. Vai estar todo mundo em cima, certo? Bom, pessoal. Olha aí os tenebros, né? Quando coloca a fonte de umidade, né? Colocou agora, hein? Há pouco, né? O professor Aldo colocou. Olha só como eles vêm pra cima aqui, ó. Da fonte de umidade, né? Então, é isso, pessoal. Olha aí. Tudo em cima aqui. Ó, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo pra vocês, tá certo? Nós vamos fazer a questão do uso do frasco também. Nós vamos mostrar aqui a limpeza completa do insetário, tá certo? O que é que eu queria dizer pra você? Não desista. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas a Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ele é maior do que tudo, né? O Denis vai colocar o nosso contato aí. Se você é que está sofrendo com depressão, você é que está precisando de força, de ajuda espiritual, também você pode estar em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em conversar e ajudar você. Vamos pra cima, o nosso curso tá aí, o nosso vídeo curso, só R$ 67,00. O link tá aí na descrição, faça o seu comentário, não sei de que lugar do Brasil você nos acompanha. Diz aí, qual é o lugar do Brasil que você tá nos assistindo e comente o seguinte, o que que você gostaria que a gente falasse sobre o TNB? Vamos pra cima e que Deus te abençoe.